Amor, dignidade, lindo de essa tal felicidade Ah, boa, não Feitiço de um ar, seu olhar ele me desampou Como se fosse mar, como se fosse amor Isso tem 40 anos Este brilho de flor, mãe do amor, o vermelho do fadá Como se fosse bem, como se fosse mal Como se fosse verdade Nunca doer a saudade Como se fosse verdade Como se fosse verdade As juras, os juras Não é essa, gente Isso é tudo da época, daquelas coisas que foram Foram gravadas, mas foram gravadas no cinema Cada período Então, se eu tiver essa mágoa aí Oh, meu Deus Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? O meu peito percebeu Que uma onda é uma gota Comparada com o meu peito O meu peito percebeu O meu peito percebeu Quando o nosso amor desperta Logo o sol Jesus nos espera E se esconde lá na terra O meu peito percebeu O meu peito percebeu O meu peito percebeu Nem tanto fofo se admite Quem que o nosso amor desperta Sem que o nosso amor existe Pode outra parte Eu penso que quem Tu mães no meu peito percebeu Que uma onda é uma gota Comparada com o meu peito querview na terra quando nosso homem apresenta logoSol sempre se espera e se esconde lá na serra êêêêêêhêêêêêê! o quefeu não se divide nem são poucos se adivir Ainda nem no nosso amor por subir a célula me indicaria no palmo flit Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.